Só pra lhe ajudar, eu fui preso Você acredita nisso? Eu não Eu e vários companheiros Fomos presos na Venezuela Nós íamos fazer uma Mas aí é o exemplo de democracia Não, eu tô lhe dando um exemplo Eu já fui preso A pergunta do senador foi Vocês já foram Alguma vez aconteceu isso Com outro aeroporto? Aí o senador fala assim, aconteceu comigo, fui preso Aonde? Na Venezuela Pô Exatamente o que a gente tá falando O Brasil tá virando a Venezuela Exatamente Onde você foi preso mesmo? Venezuela Bingo! Exatamente o que a gente tá falando O Brasil tá virando a Venezuela Pelo amor de Deus, cara Aquilo ali foi assim, uau O cara caiu na armadilha, né Já aconteceu? Não, comigo já aconteceu Eu fui até preso Foi mesmo? Foi Aonde? Venezuela, ok Então o Brasil tá igualzinho a Venezuela Porque o cara também foi preso Agora Uma coisa é certa Vocês acreditam no jornalista Ou na Polícia Federal? Jornalista 100% Jornalista 100% Não tenho a menor dúvida Que eu acredito mais no que o jornalista falou Do que essa Polícia Federal 100% Aí outra coisa, né Ah não O que que aconteceria Se o jornalista tivesse falado Sim, falei sim Falei que eu não acredito nele Falei que Lula é bandido Falei que eu não acredito nisso Não acredito nisso, nisso, nisso O que aconteceria com ele? Seria preso, porra Seria preso E graças a Deus Ele é português Porque Você acredita que eu Tenho coragem de hoje ir ao Brasil? Você tá de sacanagem comigo, né Você acha que eu Tenho uma cor Cara, tá maluco? Olha o 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 Foi preso Foi preso Outro jornalista preso Entendeu? Então você acha que eu Cara, a maior sorte Porque o Constantino E o 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 Se não estariam presos os dois, os dois estariam presos. E que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante. E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Eu respondi a esse questionamento, mas respondo o senhor também com o maior prazer. Ele não é acusado de nenhum crime. No sistema da Polícia Federal, nós temos dois sistemas de controle. Os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta. Restrição é quem tem uma ordem judicial. Ele tem perdidinha. Restrição não é o caso dele. É quem tem o nome no restrição, que tem uma ordem judicial. Ou de prisão, ou de afastamento de cônjuge, algum motivo assim. Não era a situação dele. Alerta é quem, por um controle migratório, não é ordem judicial, é controle migratório, uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional. No caso dele, não tinha ordem judicial. Era uma questão de controle. Ok. Então, eu vou na linha que vossa senhoria... Ele está no alerta. Eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui. Ele estava numa relação de alerta, de observação. Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até é a manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro, manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então, foi feita uma entrevista. Ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque, caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse o que não ocorreu, graças a Deus. Então, foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado, o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião, não. Não, porque o que vossa senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a vossa senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido, e se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Se o senhor me permite, então, contextualizando, ele não foi detido. Não, foi detido, como não? Ali no momento do controle migratório, a pessoa pode ser abordada, abordada ou entrevistada. Todos nós já viajamos para o exterior, todos nós passamos por um controle migratório. Todos nós, quando eu chego nos Estados Unidos, eu tenho que apresentar meu passaporte, meu visto, eu passo para o funcionário do controle migratório lá, pergunto onde que eu vou, qual hotel que eu vou ficar e tal. No caso dele, foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele, que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro, ou a questão de urna eletrônica, por quê? Teve, vamos dizer, esse plus na entrevista dele. Mas dentro do devido, vamos, vamos... E as explicações que estão sendo dadas não são explicações, com todo respeito à vossa senhoria, plausível. Alguém ser detido... Eu já fui para vários países, já passei por controle migratório em vários países. Nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião. nem nos países que são países com a política de censura, de controle... Só para lhe ajudar, eu fui preso, você só acredita nisso? Eu não, eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela. Nós íamos fazer uma... Ah, mas aí é o exemplo de democracia... Não, eu estou lhe dando um exemplo, porque eu já fui preso, eu já fui preso. É, para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo. É justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento, de abuso de poder, de ausência de democracia, que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse. Se num ambiente plural, como é o Senado Federal, e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país, nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado, senhor presidente, ele foi enquadrado, posteriormente a isso, houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação, ou para checagem, ou para questionamento. Ele foi indiciado em razão de ter feito apologia, porque é o que você está falando aqui. Ele fez apologia ao 8 de janeiro, ele fez apologia à fraude em urna eletrônica, ele foi indiciado depois disso? Senador, reiterando aqui novamente, o controle, ele não tem... Então, só para fazer uma correção técnica para a gente ficar, para facilitar o entendimento. Ele não foi detido, ele não foi preso, ele não foi inadmitido. Quanto tempo ele ficou lá? Creio que umas três horas, mais ou menos. E isso não significa uma pessoa ficar detida? Isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos, que tem uma demanda gigantesca. Então, é um controle migratório. Ele respondeu algumas perguntas, por quê? Por causa do caráter preventivo, caso tivesse algum problema de alguma coisa, nós iríamos, obviamente, perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira e tal, que não ocorreu, graças a Deus. Então, é um controle. O nome mesmo diz a lei 13.445. É um controle migratório. Você está entrando aqui, o senhor vai ficar hospedado aonde? O senhor tem recursos próprios? O senhor vem como turista ou vem trabalhar? É um controle migratório. Agradeço, vossa senhora. Senhor presidente, eu vou agradecer, vossa excelência, a oportunidade de manifestar. O Brasil está vivendo um período extremamente perigoso. Há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente. O direito de opinião sendo cerceado no Brasil. Pessoas que estão fora do Brasil em razão do exercício desse direito. E eu quero aqui, de maneira muito clara, dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão, inclusive, na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão. Eu tenho dever, eu tenho obrigação de defender esse direito, essas garantias. E aí, lamentar que outros extremos, grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade, para pregar crime de ódio contra pessoas, grupos religiosos, países não sofrem as mesmas consequências. Aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil, o que eu lamento. Espero que isso não se repita em nosso país. Ok. Uma ação que a sua equipe lhe subsidiou. Com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares. Por acompanhar o trabalho do Sérgio Tavares e saber, com certeza, que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília. Por considerar que perguntar sobre ditadura da toga, urna eletrônica ou qualquer motivo, isso não são perguntas de uma imigração democrática, que sim de uma polícia política. E eu tenho certeza, e lhe afirmo categoricamente, as perguntas que foram feitas nesse depoimento. Se nós vivemos ditadura da toga, se ele diz que é a urna brasileira, se ele respondesse sim, ele não ia ser deportado. Ele estaria preso, como vários jornalistas, dentro e fora do Brasil, perderam seu direito à liberdade de expressão, inclusive seu passaporte. Então, com base nessas preocupações, eu estou encaminhando para o senhor, agora eu sinto que o espectro político partidário que eu defendo, os valores que eu defendo, as bandeiras que eu defendo, estão ameaçadas por parte da Polícia Federal, que foi cooptada pelo atual governo. Então, estou encaminhando para o senhor, através da Secretaria de Segurança Pública, através da Comissão de Segurança Pública, um pedido à Polícia Federal, para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância, sejam submetidos à sua análise, logicamente, com todo o sigilo necessário, para sabermos, dos 147 mil, quantos são de direita, quantos são de esquerda, quantos são ramachos, quantos são tudo. Porque, sinceramente, se estão investigando o cara, porque... Obrigado, senhor presidente. Senador Girão, com o senhor, eu encerro os trabalhos dessa comissão. Às 14 horas, nós temos ainda aqui uma outra audiência. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria subscrever... Ele quer falar aqui 30 segundos. Não? Em primeiro lugar, eu gostaria de subscrever o pedido, a solicitação do senador Jorge Seif. Quero dizer que foi muito emblemático. Parabéns, senador Sérgio Petecão, presidente dessa comissão. Uma audiência altíssima aqui, de alto nível, de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora, pela TV Senado, pela mídia social do Senado Federal. Foi muito emblemático, senhor presidente, porque o senhor Rodrigo, o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, foi muito transparente aqui. Ele não se furtou a responder as perguntas. E, para mim, com todo respeito a quem pensa diferente, é isso de uma democracia? Ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por quatro, cinco horas do senhor, do jornalista Sérgio Tavares, de Portugal. Aliás, a sorte dele, senador Marcos Rogério, é porque ele é português. A sorte dele é porque ele é português. Porque se fosse um brasileiro, como alguns que chegaram, foram presos, passaporte retido, conta bancária bloqueada, rede social, por determinação judicial bloqueada, não teria conseguido sair do país. Porque o devido processo legal, hoje, não é respeitado. Então, senhor presidente, eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo. Por isso, essa comissão de segurança pública, o senhor é presidente, está fazendo um grande trabalho aqui. Pelo menos deixando vir as vísceras, a tona, do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia. Eu vou fazer a solicitação do colega, que não faz parte da comissão, o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho, porque nós precisamos saber, ter acesso à inteligência, pode ser de uma forma fechada, inclusive. se tiver que pedir uma audiência fechada aqui, não vou pedir, porque o jornalista, enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia, o jornalista está assistindo lá de Portugal, e foi muito objetivo aqui, dizendo que em nenhum momento, nas redes sociais dele, ele foi favorável ao 8 de janeiro, e em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira. Então, há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber com relação a isso. Eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal. Eu também acredito na Polícia Federal. Eu não. Inclusive, defendo a autonomia dela. Se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei... O senhor está botando em cheque, o jornalista está lá... Eu estou ansioso para receber. Isso faz parte do meu papel. Investigar, presidente. Não, mas eu acredito na minha Polícia Federal. Eu também. Eu não acredito, não. Acredito no... O povo dele. Está botando em cheque. Não, que no mínimo, que no mínimo, aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro. Por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos. Isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal, porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro, com quem defende Daniel Ortega, com quem defende o MST, com quem defende o grupo terrorista Ramais. Por que que são dois pesos e duas medidas? Com conservadores, com gente de direita. Então, eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa, a honrosa Polícia Federal, que eu sou um dos principais defensores aqui, com a PEC da autonomia que o senhor assinou, o senador Peter Cão assinou, a autonomia da Polícia Federal, para que ela possa cumprir o seu trabalho, que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo. A um país... Olha, o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, absurda. A pergunta dos senadores inteligentes era... Qual as perguntas que você faz? Aí, a defesa é... Oh, Portugal, eles deportaram um monte de brasileiro. Cara, o pessoal que foi deportado para o Brasil, os brasileiros, é porque tentaram ficar em Portugal de forma ilegal. Não tem nada que ver com... Oh, você gosta do partido da direita? Você gosta do partido da esquerda? Você gosta do juiz da Suprema Corte? Você gosta do presidente? Não são essas perguntas feitas em nenhum aeroporto do mundo. Nenhum lugar do mundo. Cara, eu conheço vários países do mundo. Já viajei para vários países. Países que são democraticamente conhecidos. Países que não são democraticamente conhecidos. As perguntas nunca é... Porra, você sabe quem é o presidente? Você critica o nosso presidente? Você chamou o nosso presidente de bandido? Você acha... Não, nunca... A pergunta nunca é essa. A pergunta é... Onde você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar? Qual o motivo da sua visita? Pronto. É só isso. Cara, as perguntas são simples. E ali você sabe que não era... Supostamente o diretor petista da Polícia Federal teria que estar ali ou foi convidado. O petista não quis comparecer. Então, essa pessoa que ficou falando lá. E é claro, é claro, é claro, é claro. É uma perseguição política. E se eu fosse o diretor, fala logo a verdade. Fala, olha só, não é a organização. Mas eu acredito que o delegado petista que parou o Sérgio, ele foi político. Ele errou. É um indivíduo. Nós vamos abrir um inquérito contra ele. Porque isso não pode acontecer na Polícia Federal. Porque a organização, ela não pode estar ou se tornar a polícia do Lula. Não pode ser a gestapo do Lula. Então, o que acontece? Esse indivíduo foi político. Ele errou. Nós vamos fazer uma investigação. Essa era a resposta. Essa era a resposta cabível. Aí nós... Beleza. Entendi. Pode ser. Por exemplo, eu gosto da Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar tem algumas maçãs podres. Se você separa maçã podre da grande maioria, qual a porcentagem de policial da PM que é ruim? Menos de 1%. Menos de 1% da polícia são pessoas más. Menos de 1%. Então, a gente não pode nunca julgar. Mas aí você tem que apontar os maus para separar o joio do trigo. Então, a Polícia Federal, se não for completamente aparelhada e viraram prostitutas do Lula, então eles tinham que fazer o quê? Olha, vamos nos separar desse. Esse indivíduo petista, delegado petista, ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Ele fez perguntas inadequadas ao jornalista. Então, nós vamos abrir uma investigação para saber por que ele ficou puxando o saco do Lula, por que ele fez isso. essa era a resposta que uma sociedade democrática iria, teria feito. Mas não, não. Nós vamos defender, defender. Não, porque nós não somos. Nós não somos. Ah, porque ninguém... Ó, quem é que passou por isso? Eu já fui até preso na Venezuela. Na Venezuela. E todos os senadores ali já viajaram para todo o contato do mundo e ninguém nunca passou por isso. Nunca passaram por isso. Aí, o próprio carinha, ele diz, ó, quando eu vou para os Estados Unidos, eles pedem meu passaporte. Aham. É. Quando você vai para os Estados Unidos, pede seu passaporte. O que mais? Ah, pergunta onde eu vou ficar. Uhum. O que mais? O que você veio fazer nos Estados Unidos? Aham. Eles perguntam sobre urna. Perguntam sobre o juiz da Suprema Corp. Pergunta se você acha que o Trump é bandido ou se o Trump não é bandido. Pergunta se você acha que o Biden já está doente mental ou se o Biden é corrupto. Perguntaram isso? Não. Por quê? Porque essas perguntas são políticas e as outras perguntas são imigratórias. Então, as perguntas feitas no Brasil foram políticas. As perguntas feitas nos Estados Unidos foram imigratórias. Claro, você quer saber quem está entrando. E outra coisa muito forte também, não sei se vocês repararam, o pessoalzinho ligado a Hamas que chega ao Brasil não foram detidos. Não é detido. O pessoalzinho ali apaixonado, o pessoalzinho que vem falar com o partido do Lula, esse pessoal não é detido, não é? Quem é detido? O cara jornalista. Maduro, ele veio para o Brasil e ninguém falou nada. O Maduro, você sabe que ele é um traficante de droga. Só o Brasil diz que Maduro é presidente. Você sai do Brasil, o Maduro não é presidente. o Maduro é traficante de drogas. Esse traficante de drogas, ele foi no Brasil. Questionaram ele? Não. Quem é que está sendo questionado? Então, eu gostei do Safe, gostei do Girão, onde eles falam, a gente quer a lista. Mostra a lista para a gente de quem está sendo questionado. Eu aposto para você que essa lista vai ser todo mundo de direita. entendeu? E eu falei, você acha que eu vou voltar para o Brasil? De jeito nenhum. Se fosse eu, estaria preso. Estaria preso. Entendeu? Estaria preso. Então, esse que é o problema.